E queda, queda, ai, quase fritei na cabeça. E queda, queda, ai, quase fritei na cabeça, ai, quase fritei na cabeça, ai, quase fritei na cabeça. Hum, talvez se queremos. Hum, talvez se queremos. Hum, talvez se queremos. Oi, Rinho. Oi. Oi, Rinho. 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 Eu acho que você tá pedindo muito, você não tá com o samurão não, né? Nem derramando o top 50 e já tá pedindo? Eu não pensei que era de novo, caralho. Não lembro que você não pediu, porque você não vai ganhar nada. Você não tá merecendo.